No fim de semana desse campeonato mundial de ginástica, bota a pressão, hein, pra cima do Purvis. O Purvis precisa de 15,398 ali pra assumir a primeira posição. É isso que eu ia falar, o Purvis agora entra pressionado, ele tem uma bela prova também. Você vê ali já o giro com o braço. Excelente angulação, você vê que ele crava ali na vertical. Boa postura do Purvis. Aí ele faz o Stauder com uma pirueta, pequeno errinho de execução. Movimento um desloque. E um Stauder com uma pirueta e meia, um pouquinho fora da vertical. Aí um Stauder, simples, um giro com uma pirueta, vai pra saída. Em duplo mortal, esticado com uma pirueta. Acredito que o grau de dificuldade seja inferior à prova do Felipe Boy. Mas acertou a prova toda também, quer dizer, fez ali o papel dele. Muito bonito esse movimento, esse giro no braço. Na barra. Esse aí é o Stauder, ó, que você vê. É um giro com as pernas afastadas, ele faz com uma pirueta no final. Aí o giro com uma pirueta e meia. Encaixou bem a mão. A saída é em duplo mortal com uma pirueta. A saída do Felipe Boy foi com duas piruetas. E aí